Olá, boa tarde, este é o Redação TVE. Você acompanha agora as informações desta segunda-feira, 22 de junho. Quatro municípios gaúchos registraram mortes relacionadas ao coronavírus hoje, elevando para 451 o total de óbitos aqui no estado. As fatalidades são de moradores de Porto Alegre, Canguçu, Nova Prata e Pelotas. Em Nova Prata, foi a primeira vítima fatal do município. A prefeitura não informou o sexo e a idade do paciente. Já no caso de Pelotas, faleceu o professor da Universidade Federal e médico do Brasil de Pelotas, José Luiz Poso Raimundo. Ele tinha 71 anos e estava internado em Porto Alegre. Os óbitos ainda não foram registrados pela Secretaria Estadual da Saúde. E começa a valer, a partir de amanhã, a nova atualização anunciada pelo governo do estado do distanciamento controlado. Agora, o Rio Grande do Sul tem cinco regiões com bandeira vermelha que indica risco alto de propagação do coronavírus. É a primeira vez que isso acontece desde que o sistema foi implantado. As prefeituras que passaram para a bandeira vermelha contestam a mudança e alterações podem ocorrer agora à tarde. Elevaram o grau de alerta para enfrentar a pandemia, a região de Porto Alegre, as áreas de Canoas, Novo Hamburgo, Capão da Canoa e Palmeira das Missões. Os municípios vizinhos a estas cidades também subiram o nível de risco. Prefeituras dessas regiões pediram reconsideração da mudança para o governador Eduardo Leite. Com a bandeira vermelha, o comércio de rua só pode funcionar para vender produtos de alimentação, saúde, higiene e limpeza. Restaurantes não podem receber clientes, trabalhando somente com teleentrega, drive-thru e retirada. Nos shoppings, o acesso a serviços fica autorizado somente para supermercados, lavanderias e farmácias, com 25% dos funcionários. As zonas de Pelotas, Cachoeira do Sul e Santa Cruz do Sul passaram da bandeira amarela para a laranja, também elevando o risco. Nestes casos, de baixo para médio. Em Porto Alegre, um decreto publicado pela Prefeitura no fim de semana, também amplia as restrições na maior cidade do Estado. O objetivo é diminuir a circulação de pessoas. As novas regras já estão valendo nesta segunda-feira. Algumas das medidas anunciadas, no entanto, não seguem à risca as limitações impostas pela bandeira vermelha do distanciamento controlado. Na capital, por exemplo, restaurantes estão autorizados a funcionar com capacidade limitada até às 5 horas da tarde, o que não seria possível em cidades com bandeira vermelha. Shoppings, salões de beleza, academias, além de autônomos e microempreendedores individuais, também podem manter as atividades. Segundo o prefeito Nelson Marquesan Jr., a capital tem peculiaridades que justificariam a adoção de medidas mais brandas do que as determinadas pelo governo estadual. Mas o Ministério Público avisou que pode acionar a Prefeitura de Porto Alegre caso o município não siga as regras da bandeira vermelha. Pode não parecer, mas o inverno chegou. No último sábado, a estação começou oficialmente, ainda que de maneira atípica, com muito sol e temperaturas altas. Mas como será que vai ser a estação mais fria do ano neste 2020? É o que nos esclarece agora o meteorologista Flávio Varone. O inverno de 2020 vai ter normalidade aqui no Rio Grande do Sul. A estação começou no último sábado. Deve ter a passagem frequente de frentes frias, que são sistemas prioritários para gerar chuva agora nessa época do ano. Então nós não deveríamos ter falta de umidade agora ao longo do inverno. Na retaguarda dessas frentes frias vão avançar as massas de ar frio e são também frequentes nessa época do ano e consequentemente trazendo as temperaturas baixas. Mas apesar de que o inverno começou com temperaturas mais elevadas, em função dessa presença de massa de ar quente e úmido, vindo ali do Norte Argentina e do Paraguai, Brasil Central, a tendência é que a partir de agora as massas de ar frio passem regularmente sob o estado associado com temperaturas baixas e fenômenos naturais nessa época do ano, que são geadas, nevoeiros e até mesmo eventual queda de neve. O que nós devemos salientar realmente, não há nenhuma condição adversa no momento, algum fenômeno climático que mude essa condição por enquanto, a tendência realmente de neutralidade e normalidade aqui no Rio Grande do Sul com relação ao clima. Então chuva e temperatura bem dentro da estação que nós devemos ter aí nos próximos meses aqui no Rio Grande do Sul. Teremos um inverno bem típico então, como apontou o meteorologista Flávio Varone. E junto com a estação mais fria do ano, sempre vem aquela preocupação quanto às doenças respiratórias e virais, que acabam levando muitas pessoas a procurarem atendimento nos postos e hospitais. Esse é o nosso assunto a partir de agora, com o pneumologista do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Porto Alegre, Luiz Carlos Corrêa da Silva. Doutor, quais são os problemas respiratórios mais comuns e que merecem a nossa atenção, principalmente nesse momento de risco de transmissão da Covid-19? Boa tarde. Boa tarde. Eu vou tirar a minha máscara porque eu estou em um ambiente que não tem mais pessoas e a gente quando sai para a rua tem que colocar máscara sempre, né? Bom, os problemas respiratórios que anualmente se repetem nesta época e início do inverno são relacionados a fatores, assim como mudanças bruscas de temperatura, o próprio frio, né? E o confinamento. As pessoas ficam mais tempo juntas em ambientes mal ventilados, mais fechados. Então, isso tudo leva a uma frequência maior de viroses, de problemas alérgicos, de quem não tem nenhuma doença prévia pode ter essas coisas todas, pode ter tosse, pode ter pigarros, irritação na garganta. E as pessoas que já têm doença crônica, então, essas passam mais trabalho. E aí, certamente, devem ficar mais atentas e fazer mais, assim, detidamente, com mais capricho, com mais dedicação, aquelas recomendações que já receberam ou que poderão vir a receber, né? Da assistência médica. Bom, agora, com as aulas suspensas, a gente pode dizer que o risco das crianças pegarem aí viroses ou outros problemas respiratórios diminui, essa redução, ela pode ser observada no atendimento de saúde? Bem, um dos fatores que é estarem mais juntas em ambientes fechados e mal ventilados e criança facilmente portadora e transmitir vírus, sobre esse aspecto, poderá haver uma redução de casos, né? Então, obviamente, que não pensem os pais que os filhos vão ficar completamente isentos e para sempre. Por outro lado, essa falta de experiência, né, por esse contato com o vírus, pode também levar o organismo a ter um esquecimento imunológico nas suas defesas. Quer dizer, a pessoa pode ter menos resposta nas futuras exposições que tiver a vírus. Então, tudo tem os prós e os contras. Imediatamente, os prós é que, certamente, vai reduzir o número de viroses em crianças nesses próximos meses. Isso aí é uma previsão científica. Nós temos que observar, porque essa ausência da sala de aula, né, da convivência com o grupo, pode ter esse benefício. Mas tem outras desvantagens muito ruins do ponto de vista de relacionamento, do ponto de vista da convivência, né, na vida real, assim, corpo a corpo entre as crianças. Isso nós vamos ter que nos dedicar a solucionar da melhor maneira possível. Bom, ontem foi o Dia Nacional de Controle da Asma. Que alerta que se pode fazer em relação a essa doença e a outras doenças crônicas em relação ao tratamento nesses tempos de pandemia? Bom, quem já está sob tratamento, já tem, assim, uma assistência médica, deve manter o que foi recomendado. Mesmo que se sinta bem, que está numa fase melhor, sintoma da asma, tem que manter, particularmente nesse período. Se a pessoa não faz revisão médica há muito tempo, é bom fazer nesse momento, porque muitas coisas mudam, quer dizer, a observação médica em tempo real atual é necessária, né. Eu recomendo, assim, sempre cuide muito bem da doença que você tem, no caso, asma, né. De preferência, faça prevenção. Prevenção significa, se for o caso, remédios já recomendados e já em uso, ou se você tiver fatos novos, aí é mais um motivo para procurar assistência médica. Tá certo. Luiz Carlos Corrêa da Silva, pneumologista do Complexo Hospitalar da Santa Casa. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Como última frase, assim, ó. Prevenção é o melhor. Isso as vovozinhas sempre diziam. Prevenir é melhor do que remediar. Tá certo. Obrigada. A segunda-feira será de tempo firme em grande parte do território gaúcho. Chance de chuvas pontuais e leves apenas em áreas mais ao sul e oeste e também no litoral. A temperatura segue alta para esta época do ano, chegando perto dos 30 graus em algumas regiões. Porto Alegre tem um dia de sol e nuvens. As temperaturas ficam entre 16 e 23 graus. Em Santo Ângelo, nas missões, a mínima foi de 18 e a máxima chega aos 28. Na campanha, em Dom Pedrito, os termômetros variam entre 14 e 24 graus. E com as aulas presenciais suspensas, as crianças sentem falta do convívio com colegas e professores. Por isso, algumas escolas estão pensando em maneiras criativas de diminuir um pouco essa distância, mesmo que por um instante. Uma dessas iniciativas é o Drive-Thru Junino. Veja na reportagem. Essa foto marcou o reencontro da Meise com a professora Simone. É o momento que a gente pode rever os colegas, é o momento que a gente pode rever os professores, né? Eles conseguem se sentir mais secolhidos, eu acho, pela escola, nesse momento que a gente está passando, né? Enquanto as aulas não voltam, a tradicional festa junina foi adaptada por essa escola para que professores e crianças pudessem matar um pouquinho a saudade. A festa foi na rua, evitando aglomerações. Foi também um momento de exercitar a solidariedade. Os alunos levaram alimentos ou peças de roupas para doação e em troca receberam a sacola das descobertas, com atividades para fazer em casa. A educação infantil nos traz a alegria e o afeto. Então, nesse momento que estamos cada um na sua casa, né? A gente veio trazer aqui na escola hoje essa alegria, né? Porque as crianças também precisam desse momento e desse carinho que nós temos por eles. Uma ideia semelhante também foi colocada em prática nessa escola em Passo Fundo, no norte do estado. De carro, os alunos passavam para ver a professora e já levavam para casa uma recordação. As famílias, mesmo estando em casa, como as crianças, podem realizar, podem construir uma festa alegre, utilizando desse momento para fortalecer relações. A gente achou muito positiva essa iniciativa da escola para manter esse vínculo com os pais, com os alunos e os professores. E neste final de semana teve lançamento de clipe do projeto Mundo de Tempo, do guitarrista Edson Guerreiro. Ele lançou no fim do ano passado um álbum com o mesmo nome, com uma gama de músicos como Jefferson Marques, Aline Winter, Daniel Vargas, Jorginho do Trompete, entre outros. E no dia em que o inverno começou e tivemos a noite mais longa do ano, ele lançou com esses mesmos músicos o clipe de frio. E é o que você confere agora. Nós ficamos por aqui. Outras informações você confere logo mais a partir das seis e meia na segunda edição do Redação TVE. Uma boa tarde para você e se puder, fique em casa. Frio, dia frio, vento, sol. Hoje o sol quase não quis aparecer Me deixou tudo aqui Como um quadro inspirado em mamê Na janela Uma boa tarde para você e se descansar. Não quis fazer nenhum exemplo. Tchau, tchau.